Minas Brasil Notícias, oferecimento Lua Estética, agora com Estriorte, tratamento ortomolecular de combate às estrias, inovação absoluta, Lua Estética 36714558. E voltamos a falar sobre o caso de suposta fraude em notas envolvendo vereadores e empresários de Paracatu. Na tarde de hoje o Ministério Público realizou uma coletiva de imprensa para falar sobre as investigações da operação Templo de Séries. A coletiva de imprensa foi realizada pelos promotores, a doutora Mariana Leão, e os promotores do GAECO, doutor Peterson Queiroz, doutor Fábio Bonfim e doutor Marcelo Albuquerque. A operação é uma alusão ao Templo de Séries, que segundo a mitologia grega, era o local onde políticos da Roma Antiga guardavam documentos. Segundo os promotores, o caso está sendo tratado como crime organizado. Os vereadores foram individualizados, o material apreendido foi arrecadado, agora nós vamos analisar esse material apreendido para preparar as próximas fases que deverão ocorrer nesse próximo mês. Amanhã nós vamos iniciar a oitiva dos investigados e assim que nós tivermos novas informações, nós convocaremos uma outra coletiva se for necessário. Essa operação foi batizada pelo doutor Nilo Guimarães. Segundo ele, a Templo de Séries era o local onde os vereadores, os edis, os políticos da Roma Antiga, guardavam documentos relativos ao público. O que seria pertinente com o que a gente estava tentando buscar hoje, que seriam documentos referentes a supostas locações que na verdade não teriam ocorrido. A denúncia que a gente recebeu inicialmente envolvia todos os vereadores, mas por enquanto a gente tem alguns suspeitos e alguns que já estão sendo excluídos. Os nomes ainda não serão divulgados. Além dos vereadores, existem empresários sobre investigação. O número das investigações está previsto para quando? A análise dos materiais que foram atendidos? Vai demorar ainda quantos meses? Tem uma previsão? Não, não é possível dar essa previsão ainda porque o material arrecadado é muito grande, é muito extenso. A senhora está ladeada aí por outros colegas. Foi preciso formar uma força-tarefa? Por que da presença desses outros representantes do Ministério Público aqui hoje em Baracatu? E se eles vão continuar aqui? Na verdade o pessoal que está aqui é o pessoal do GAECO, GAECO Paracatu e GAECO Belo Horizonte. É o grupo de apoio ao combate ao crime organizado. Eles atuam nesse tipo de investigação onde existem indícios de prática por organizações criminosas. E eles continuarão a me auxiliar nessa investigação, sim. Então o caso da Câmara de Paracatu está sendo tratado como crime organizado? Sim. 20 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em gabinetes de vereadores individualmente, estabelecimentos comerciais e residências em Baracatu. Os nomes dos envolvidos nessa fase da operação não foram divulgados. A priori, as investigações são referentes a notas fiscais de serviços não prestados referentes a aluguéis de carros. A senhora falou de empresários e de vereadores. Tem indícios de algum funcionário da Câmara envolvido? Nós estamos apurando ainda. Essa investigação é exclusiva em relação à alocação de carros. Agradecer o apoio que a Polícia Militar aqui nos prestou hoje para o sucesso dessa operação. E também agradecer o apoio de todos os servidores do Ministério Público que hoje auxiliaram nas buscas. Nós estamos numa fase da investigação em que há fortes indícios para uns, alguns indícios mais fracos para outros. Se a gente adiantar qualquer tipo de especulação nesse sentido, a gente pode estar eventualmente imputando um fato a um determinado investigado, que um pouco mais à frente pode ser que essa suspeita se disfarça. Então, achamos melhor amadurecer um pouco mais a informação. Quando a investigação já estiver numa fase apropriada, nós podemos esclarecer com mais razão quais foram os investigados, quanto os quais a investigação vai continuar e quanto aqueles a gente pode vir a arquivar a investigação. Então, acho que é mais prudente a gente amadurecer um pouquinho mais a investigação até passar essa informação depois da análise da documentação.